Era isso que eu queria falar. Essa foi a maior decepção pra mim. A reformulação da pizzaria real. Porque na época que eu ia lá na MTV, era a pizzaria, a boteca, o preço popular, galera legal, sanduichão de mortadela desse jeito por um preço bacana que eu, na época que era estudante, conseguia pagar. Pizza também lá era famosa. A pizza é muito boa. Aquelas fatias de pizza. E aí eles reformularam. Ainda tem. Só que eles reformularam. E aí virou um bagulho surreal de caro. Tipo, Coca-Cola, oito reais ela tinha, mano. Sete e cinquenta, sei lá. Eu só almoçava lá quando eu tava com muita, muita, muita pressa. Ah, é? Eles viraram mais alta classe, assim? É, cara. Era impossível comer lá. Mas a comida mudou? A comida mudou? Mudou, mudou. Assim, o cardápio ainda tem, inclusive, uns nomes lá da MTV. Prato, Joselito, não sei o quê. E aí tem uns PFzão. Os PF é bem parrudo, mas é tudo muito caro. O PF mais barato lá é quarenta pau. Caramba. E quando eu ia lá, não era assim, mano. Era aquele padaria antigô na Botecão. É, era o contrário. Você comia na Real quando você não tava, sabe? Você não tava nem aí. Você falava, pô, vou comer logo e alguma coisa barata aí. A Real evitava. E não é como tivesse muitas opções lá perto também. Então, era uma grande aventura almoçar lá no Sumaré. Mas o lugar lá é maneiro, né? Porque tinha o parque na frente também, né? É, não. O lugar era famoso, pô. Vários esquetes, a gente. O lugar é o belonging.